Boa noite, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam no seu coração. Estou aqui nesse vídeo para falar a respeito de uma doutrina da Igreja Católica, que a Igreja Católica acredita, que é a doutrina da Imaculada Conceição de Maria, ou seja, Maria que nasceu sem a mancha do pecado. Imaculada vem sem mácula, Conceição vem de concebida, nasceu sem pecado. Esse mês de dezembro se comemora o mês da Imaculada Conceição, do dia 8 de dezembro, festa da nossa padroeira aqui de Passira e de algumas outras cidades do nosso Brasil e do mundo, que comemora esse dogma de fé, essa verdade de fé. E muitas pessoas perguntam, onde é que está na Bíblia? Onde é que está na Bíblia a doutrina da Imaculada Conceição, que a Igreja Católica tanto acredita? Explicitamente não aparece na Bíblia, mas a Bíblia, ela mostra pontos, ela mostra pistas que indicam essa verdade de fé. No primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, no capítulo de número 3, versículo de número 15, Gênesis, capítulo de número 3, versículo 15, Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui fala de início uma profecia que veio desde o começo do mundo. Deus, ele acaba de julgar a serpente, que era o diabo Satanás, que caiu do céu, que enganou a mulher chamada Eva, e também que enganou o marido da mulher chamado Adão, o primeiro homem. E por conta disso, por consequência disso, a Sagrada Escritura diz aqui, que ele vai colocar inimizade, o próprio Senhor vai colocar inimizade entre a mulher e a descendência da mulher contra a serpente. E a descendência da mulher ferirá o calcanhar. Essa descendência se refere a Jesus Cristo que irá nascer, porque é aquele que é o único que pôde esmagar a cabeça da serpente. Então, neste sentido interpretativo do texto, nós podemos compreender, com base na própria palavra de Deus, que o próprio Senhor já havia tido em seus planos, já estava nos planos de Deus, no projeto de Deus, alguém nascer puro para poder gerar aquele que iria pisar a cabeça da serpente, a semente. A palavra semente significa filho, como aqui em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Outra explicação está aqui no livro de Jó. Agora a gente dá um salto e cai no livro de Jó. Jó, no capítulo de número 14, versículo de número 4, a Bíblia diz assim, Então, essa é uma pergunta que o próprio Jó levanta no contexto do capítulo de número 14. Como é que algo limpo, como é que algo puro, como é que algo santo pode sair de algo impuro, de algo sujo, de algo não santo, de algo pecador? Então, não tem condições, não tem, digamos assim, fundamentação bíblica e ou extra bíblica, não bíblica, contra a doutrina da Imaculada Conceição. Porque isso é lógico, a pessoa não acreditar, não entender, não compreender que como é que Maria poderia ter dado a luz a Jesus, como é que Maria poderia ser a mãe de Jesus com pecado, nascida no pecado, nasceu com pecado. Então, ela teve que nascer sem pecado. Ela teve que nascer santa, como seu filho é santo. Ela teve que nascer pura, como seu filho é puro. Não tinha condições. Jesus não iria nascer em um ventre de pecado. Jesus é 100% homem e 100% Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é Deus em toda a totalidade. E é homem também, em toda a totalidade. Jesus Cristo é completamente homem e completamente Deus. Isso está lá na carta aos Colossenses, capítulo de número 2, quando o apóstolo Paulo diz que Cristo em Jesus habita toda a plenitude da graça de Deus, feito homem. Se Cristo não tivesse vindo feito homem, igual aos homens, ele não iria salvar a humanidade. Galatas, capítulo 4, versículo de número 4, também diz que Deus preferiu nascer de mulher, igual aos homens, nascer na mesma condição humana, isento do pecado. E para finalizar, vou deixar um outro texto, um outro trecho da Sagrada Escritura, que também fundamenta completamente a doutrina da Imaculada Conceição, para não deixar nenhuma sombra de dúvidas a esse respeito, se encontra no próprio Evangelho de Mateus. E eu quero que você use a mente agora e compreenda o que o texto está afirmando aqui. Mateus, no capítulo de número 1, versículo de número 23. É uma citação do Antigo Testamento. Diz assim, Mateus 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, se Jesus Cristo é Deus, com D maiúsculo, totalmente Deus, no meio dos homens, no meio do povo, então, Maria não poderia comportar um ser pecador. Para Maria comportar o Deus, feito homem, o Deus vivo, eterno, ela tem que ser pura e eterna. Assim como o santuário, no Antigo Testamento, o tabernáculo, era um lugar puro, um lugar santo. As pessoas tinham que tirar os calçados dos pés para entrar no tabernáculo, tinham que colocar um manto na cabeça, porque estava entrando dentro do lugar santo, do lugar santíssimo. Da mesma forma, é quando o Espírito Santo entrou em Maria, porque ele entrou no lugar santo, ao qual ele já havia santificado antes, é por isso que a igreja diz que Maria é um tabernáculo vivo de Deus. A Bíblia não fala sobre o nascimento de Maria, como foi o nascimento de Maria. A tradição tem respostas para isso, mas o que nós temos na Sagrada Escritura já prova claramente de que Cristo não nasceu de mulher qualquer, Cristo não nasceu de uma mulher comum, Jesus Cristo nasceu de uma mulher escolhida desde o princípio, desde o princípio. Não foi assim que Deus olhou no céu e disse assim, depois de milhares de anos, e disse, vai ser você Maria. Não. Deus já havia predestinado a Virgem Maria para ser a mãe do Salvador desde o começo do mundo, porque o próprio Senhor, que é onipotente, onipresente e onisciente, já sabia que o homem iria cair no pecado. E como consequência do pecado viria a morte. Mas para trazer a salvação do homem, ele mandou o seu filho. E o seu filho teve que nascer igual a todos os homens. E para nascer igual a todos os homens, Jesus Cristo não viria de qualquer maneira, e por qualquer pessoa, por qualquer mulher. Não. Ele viria em uma pessoa especial. Uma pessoa separada. É por isso que o nome é ungido. Para o ungido nascer, ele teve que nascer de outro ungido, de outra ungida. No caso, foi Maria. Maria foi ungida para poder ser a mãe do Salvador. Ela foi ungida desde o início dos tempos. Então, que Deus os abençoe. E que se você que tinha essa dúvida, agora eu acredito que essa dúvida foi tirada, e peçamos a Maria que ela nos ajude a servir a Cristo, o adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.